Há três meses, Cassiano está sem fumar. Ele conta que já é a quarta tentativa de largar o vício, iniciado há 12 anos. Minha mãe fumava, meus tios fumavam e amigos em volta também. E eu comecei a beber um pouco cedo e influenciou muito com o cigarro, o conjunto bebida e cigarro. Para deixar o cigarro, Cassiano procurou ajuda no Sistema Único de Saúde. Ele agora faz parte de um grupo e recebe apoio médico e psicológico. A iniciativa faz parte do Programa Nacional de Controle do Tabagismo do Ministério da Saúde. Quando o paciente chega aqui no serviço, a gente faz uma triagem inicial com esse paciente, avaliando o grau de dependência, a gente avalia a motivação do paciente, grau de depressão, ansiedade e outras comorbidades clínicas e psiquiátricas que vão interferir no tratamento dele. E a gente insere esse paciente no grupo, se for da vontade dele. Então, é um programa que o paciente tem que querer participar. Graças às ações desenvolvidas no Brasil, avanços importantes ocorreram nas últimas décadas. Se em 1989, 35% da população fumava, atualmente essa proporção não ultrapassa os 10%. Mas a guerra contra o tabaco ainda está longe do fim. Mais de um bilhão de pessoas são fumantes em todo o mundo. São seis milhões de mortes relacionadas ao tabaco por ano. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o tabagismo é a principal causa de morte evitável, sendo responsável por 85% dos óbitos por doença pulmonar crônica, como bronquite e enfisema, além de câncer de pulmão. O indivíduo fumando, ele está propenso a adquirir 55 doenças diferentes no organismo. Não há um órgão que esteja livre de adquirir uma doença causada pelo hábito de fumar. Mesmo ainda sentindo efeitos do tabaco, Cassiano já colhe frutos de uma vida mais saudável. Eu tinha muita insônia, eu era muito nervoso, eu era tenso, não me alimentava direito, não me exercitava, então eu voltei a fazer tudo o que eu gostava devido a largar o cigarro.